Um outro ponto importantíssimo, né, que tem alguém que está liderando transformação digital em algum lugar, em alguma empresa? Tá. Bom, para quem quer trabalhar com transformação digital, e aqui é uma pesquisa feita global com CDOs, o que foi mais difícil do que se imaginava assumir o cargo? Questão cultural, primeiro. Fatores críticos para transformação digital. Compromisso, né, executivo e evangelização e maneira de trabalhar uma cultura. Então, quando a gente fala em transformação, a gente está falando exatamente de cultura. Tem um caso de um amigo que foi para uma grande empresa, ele trabalhava em uma startup, essa grande empresa contratou esse cara peso de ouro para tocar parte de growth dentro de uma área de marketing. E esse cara, ele não tinha acesso ao gerenciador de anúncios do Facebook. Ele não tinha, porque ele não podia ter, porque etc. O que ele fez? Ele fez um anúncio na conta pessoal dele, fez o experimento, mostrou o resultado, foi apresentar para o chefe. O que o chefe fez? O que o chefe fez? Você está louco? Como é que você fez isso? Falei, caramba, o cara me contratou para eu poder fazer um negócio novo e não está deixando eu fazer? O que aconteceu? Ele pegou e saiu da empresa. Então, se a cultura não está pronta, é muito difícil a gente conseguir, de fato, transformar uma empresa. Esse livro aqui é muito bacana, ele fala das tribos que existem dentro de uma companhia, depende do tamanho dela. Toda companhia, toda empresa depende do tamanho, tem tribos. E aí ele cita que existem cinco níveis, onde cada pessoa se enquadra. Todo mundo se enquadra, todo mundo que está aqui, está dentro de alguma tribo dessas. Então, a primeira tribo é Life Sucks, é aquele cara que está tudo ruim, tudo está ruim, tudo está ruim. Está chovendo, está ruim, está sol, está ruim, está frio, está ruim. Não sei se vocês conhecem gente assim, mas existem pessoas assim. O segundo é o cara que fala My Life Sucks, ou seja, a minha vida é uma droga. Então, o cara que já está se culpando, ele não fala tudo que está ruim, mas a vida dele está uma droga. Terceiro, é o cara que fala, eu sou muito bom, e você não. Eu sou bom, você não. O quarto, nós somos bons. Nosso time aqui é fera, ou nossa área é muito boa. Nossa área é boa, mas aquela outra área não é. A minha empresa é muito boa, mas aquela outra empresa não é. E o último, que é o Life is Great, é onde a gente tem as empresas que realmente geram transformação na sociedade. E aqui ele mostra a porcentagem de organizações. Ou seja, a maioria das empresas está aqui. E se a gente pegar esses dois quadros aqui, representa quase 70%. Empresas que estão nesse nível aqui, dificilmente se transformam. Dificilmente se transformam. Então, é super importante você trabalhar a parte cultural, você ter um apoio do CEO e também de quem trabalha a parte de pessoas dentro da companhia, para você conseguir ajudar essa pessoa que está aqui subir, ou sair da empresa, essa pessoa que está aqui subir para cá, ou também sair, para que você consiga ter a maioria daqui para cá. As empresas que estão nessa parte aqui, são as que conseguem fazer, de fato, a transformação mais fácil. Aqui e aqui. Então, esse é um ponto super importante. Aí, falando sobre cultura também, acho que é muito importante a gente falar e fazer. O que a gente fala, a gente tem que fazer. E aí, como líder lá dentro do Great Place, o Rui é um cara que fala e faz. Então, isso dá um exemplo. Você não está em uma multinacional, em uma corporação, onde você vê lá o executivo falando, mas fazendo coisas diferentes. Então, isso também traz um engajamento completamente diferente. Falando de cultura, então, você tem abertura ao erro dentro da sua empresa? Como é que é visto o erro? Você culpa ou você aceita o erro? Você, como líder, é a primeira pessoa que dá o exemplo. Então, não adianta você pensar em inovação se você mesmo não dá abertura ao erro. Esse Mindset Fixou o Crescimento, também tem um livro da Carol Dweck, que ele fala sobre o Mindset, é muito bacana também. Se você tem um Mindset fixo, dificilmente também você vai conseguir se abrir a mudar. Aprender, desaprender e reaprender. É a nova capacidade que as pessoas precisam ter nessa nova economia. E, por último, trazer pessoas aí que tenham o mesmo Mindset. Então, acho que isso ajuda muito a você ajudar na transformação cultural da tua empresa. Então, essa aqui é a frase. Então, os nalfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever. Mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E isso, dentro de uma grande corporação, é muito difícil. Muito difícil. Acho que vocês aqui que prestam um serviço, trabalham na parte de tecnologia, que atendem grandes corporações, vocês conseguem ver um pouquinho disso. E aí, para falar um pouco de como essas empresas estão inovando, tem uma questão aqui de blindagem. O que é isso? Toda grande empresa, ou a grande maioria delas, estão criando LAPS. São os laboratórios de inovação. Eles ficam, normalmente, apartados da área do core da empresa. Então, por exemplo, lá na área de digital, a gente não está totalmente apartado porque faz parte do core da empresa, mas quando começou, ela era apartada do core da empresa. E por que isso é importante? Porque se você deixa uma área de inovação dentro do core, o que acontece? O dia a dia deixa inovar? Você tem que bater a meta lá no final do mês. Você vai conseguir criar algo novo? Não vai. O dia a dia sempre vai demandar mais. Então, quando você cria uma área para poder inovar blindada do core do dia a dia, você tem vários ganhos. Você tem tranquilidade de quem está ali tocando a inovação, tenha tranquilidade em poder inovar, testar, errar e aprender com o processo. Ele não está preocupado em entregar alguma coisa porque tem que bater a meta do trimestre. Isso aqui eu pesquisei e olha o tanto de empresas que já tem labs. Então, a gente tem empresas de vários setores, telecom, finanças, varejo, mídia, etc. Todo mundo tem esse core porque as empresas viram que inovar dentro de uma grande corporação é muito difícil. Então, eles pegam, criam uma célula apartada para poder dar autonomia e liberdade para eles poderem se desenvolver. Bom, aí falando de produtos, tecnologias, eu estou correndo, gente, porque eu tenho meia hora. Quantos minutos já foram? Aff, Maria. Faltam 10? Sério? Foram 20 já? Não, não é possível que forem 20. Falei super rápido. Ah, está vendo? Então... Espera aí, deixa eu abrir aqui. Quando eu entrei dentro do Great Place, a gente tinha uma área de tecnologia. A área de tecnologia tanto cuidava do produto. Obrigado. A área de tecnologia tanto cuidava do produto que atendia os clientes, quanto atendia a tecnologia da porta para dentro. Ou seja, telefonia, suporte, segurança, LGTB, etc, etc, etc. Como eu vim do modelo de startup, eu vim da área de produto... A primeira coisa que eu fui fazer, falei para o Rui, falei, Rui, a gente precisa quebrar essa área aqui em dois. Tem que ter uma área de produto que olha a tecnologia da porta para fora, ou seja, tecnologia que tem interface com o cliente, é produto. E tecnologia da porta para dentro, que é suporte ao negócio. Então, a gente quebrou isso em duas áreas. Eu estou à frente do time de produto que tem interface com o cliente. Isso faz toda a diferença na criação de um produto. Por quê? A gente parou, o time de tecnologia parou de atender as áreas internas. Que é aquele negócio da área comercial chegar e pedir o negócio para amanhã, porque precisa, porque o que ele vendeu, a gente tem que entregar, etc, etc. Quando a gente fala de produto, a gente começou a olhar a estratégia do negócio. Então, a gente mudou o patamar. A gente não está ali como prestador de serviço da área interna da empresa. A gente está ali como core da empresa. A gente está criando a estratégia que vai definir o que vai ser a empresa nos próximos anos.